Música Quando você passou Todo mundo abriu boca Todo mundo abriu boca Todo mundo abriu boca Chega, eu ouvi dizer Agora é só eu e você Vamos falar cara, cara Diz qual é o segredo que você tem Fala Porque aqui da noite pro dia Todo mundo começou a falar de ti Não te conheceu Nunca te vi e não sei de você Só de uma coisa eu sei Você fez isso acontecer Quando você passou Todo mundo abriu boca Todo mundo abriu boca Todo mundo abriu boca Quando você passou Todo mundo abriu boca Todo mundo abriu boca Todo mundo abriu boca Ok Já vi que você tem uma coisa diferente Que é diferente completamente das outras Tuas vizinhas já te odeiam Porque elas não sabem que no fundo Quando você se amam Quando você não se amando Você depois se mete em confusão Sem saber Você não vê que todas as meninas não se fazem por você Você tem culpa no cartão E você não sabe Você não sabe É um velário Que provocaste por quê Quando você passou Todo mundo abriu boca Todo mundo abriu boca Todo mundo abriu boca Quando você se amando Quando você passou Todo mundo abriu boca Todo mundo abriu boca Quando você passei Quando você passei Quando você passei Quando você passei